Veículo leve sobre trilhos virou um grande entulho. Constantemente, nós matamos ratos de vários tamanhos. Tem aranha, né? Às vezes aparece um escorpião também. E a gente está sempre abandonado aqui. É perigoso para a gente chegar aqui. Acontece muita coisa aqui de assalto. A cada três meses a gente tem manutenção e limpeza do mato, retirada de entulho. Só que a estrutura que nós temos é pouco pelo tanto de entulho clandestino que joga naquela região. O único trecho que não está abandonado é esse. Uma pequena horta cuidada pelo seu Antônio. Tem mandioca que eu planto. Eu planto feijão, dá também. Eu planto, tem aceroa, tem manga, tem abacate. Aqui está assim, nem porque eu lembro, direto. Direto. Não deixa o mato crescer direito nem. Seguindo pelo trecho onde passavam os trilhos, encontramos essa enorme cratera. Já foi mais de três meses que fez isso aí. Então, a gente está meio preocupado porque cada chuvinho que dá está desbancando cada vez mais, sabe? Já caiu, inclusive, no dia de uma chuva, o carro ali parou bem ali na boca do lobo, né? E quase morreu. Já foi encaminhada para a Secretaria de Infraestrutura, que ali requer um serviço de substituição da tubulação, né? E refazer aquela galeria. E os problemas não param por aí. Essa era a estação do veículo leve sobre trilhos da Vila Pompeia. E desde que o VLT foi desativado, em 1995, o local ficou abandonado, sem que nenhuma obra de infraestrutura fosse feita aqui no bairro. Esse é o ponto que mais preocupa os moradores. O túnel que era utilizado pelos passageiros para atravessar a linha do VLT. Hoje, a área está sendo utilizada por moradores de rua, muitas vezes para o consumo de drogas, a prática de programas sexuais, e, em alguns casos, a ameaça aos moradores do bairro. Então, bom motivo para eu entrar ali, viu? Bom motivo mesmo, porque senão eu nem entro. Qual motivo é esse? É um craque, moço. São catadores de papel, de papelão, e também, infelizmente, tem um foco ali de pessoal que utiliza droga, né? Mas a guarda municipal está sempre na área, e a gente está sempre em contato com a guarda municipal com relação a isso, porque tem atrapalhado muito os moradores que moram no entorno, questão da insegurança. Esse é o progresso prometido para Campinas há 20 anos. Que é uma região esquecida, você está entendendo? É uma região onde nós não temos amparo, não temos ninguém para poder chegar até mesmo tomar as nossas dores. Nós já somos cidadãos, cidadãs a hora de pagar os nossos impostos. Por quê? Depois a gente não tem como reivindicar, e não tem como a gente cobrar isso aí, você está entendendo?